Olá, sou o professor Bruno Ferreira, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Unifafib e venho convidá-los a observar nas redes sociais, porque logo mais soltaremos alguns vídeos de orientação e de caráter educativo para facilitar a tramitação do seu trabalho que envolve seres humanos na plataforma Brasil. O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Unifafib regulamenta as pesquisas que trabalham com seres humanos, permitindo com que haja uma análise ética do projeto que você, aluno de graduação e pós-graduação, está desenvolvendo, uma vez que essa análise ética garante que o seu projeto vai ser executado dentro de padrões éticos aceitos em âmbito nacional. Aguardo a todos, um forte abraço! E aí